Oi! O Coringa aqui no meu chat, gente! Que isso? Me tremi. Beleza, tô... tô... normal. Tô... tô tranquila. Calma que me deu a dor de barriga, eu vou no banheiro. Só um minutinho. Aquelas, né? Faz o L, Jenny. Ai, gente, pera. Eu estou um pouco... Amor, tá no chat? Tá aí, amor? Não? Não? Vou ligar pra ele. Tô um pouco em choque. Só um minutinho. Tá. Eu vou fingir que tá tranquila, entendeu? Calma aí, deixa eu olhar aqui. Tudo normal, gente. Tudo normal, como sempre é costume. Eu já mordi o beicinho de uma mina. Que isso, cara? Você é doente, cara? Amor, tudo bom contigo? Tudo bom contigo? Cara, que mulher que é lunático, gente. Olha aqui o cara. Gente, como que... Eu não sei como ficar normal, velho. Caralho, Coringa, eu sou muito sua fã, cara. Eu, meu marido... E é isso. Aquelas make-up, não dá, não dá, mano. Eu sou muito doente, velho. 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 Caralho, vocês são tudo doente, velho. Sério, vocês são loucos. Cara, a gente... Cara, que louco, velho. A gente tá falando disso agora cedo. Eu falei, cara, se Deus quiser, não sei o que e tal. Que isso, cara? Deus, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Obrigada, tamo junto. Eu tô me tremendo todo aqui, velho. Certeza que foi o Imp, viu? Será que foi o Imp? Certeza, né, meu irmão? Tá, vamos treinar lá. Vai, 3, 2, 1 e vai. 3, 2, 1 e foi. Foi. P1 foi. Redress. O Bara já foi primeiro. O cara só lançou.